Nada melhor do que passar o domingão assim junto com a paredeira De boa Olha aí, dá pra virar ali, vira de boa na lagoa Olha lá De boa na lagoa, no lago Olha o lagão lá embaixo Nossa, cansei Cansaram minha beleza Tô correndo pra lá pra casa Romero e Julieta Romero e Julieta Não tem mais nada na barriga Você não quer não? Não vai cagar, eu quero Muito bom Você não quer? Você não queria quase um gásgara com o bolo Lá do Ivi Nossa, só experimenta